Você internauta do Rapidonoar.com, vê agora imagens de uma ocorrência da Guarda Civil Municipal de Limeira. Um rapaz de 18 anos foi detido por tráfico de drogas no bairro Ernesto Kiu. Os guardas encontraram cocaína, maconha e dinheiro. O rapaz já tem passagens pela polícia. A respeito da ocorrência, nós vamos conversar agora com o GCM Farias. O empatrulhamento pelo bairro Ernesto Kiu, pela rua 7, a gente observou o mesmo. Quando ele avistou a viatura, o mesmo ficou meio preocupado. Disfarçando, ele, na verdade, a gente perdeu ele de vista. Próximo onde ele estava, a gente foi fazer a averiguação, aí foi encontrado uma certa quantia de pinos. Aparentando cocaína. Permanecendo no patrulhamento, logo após, a gente avistou o mesmo pela rua 8 de Março, pelo Kiu. O mesmo, ao avistar a viatura, se encontrava com umas porções de maconha, onde foi dispensado. E, posteriormente, a gente abordou o mesmo, aí foi encontrado uma bucha com ele, fora que o mesmo dispensou, aí, que era idêntica. No total, quanto em droga apreendido, Farias? A de pinos de cocaína, aí, a faixa etária é quase de, a faixa etária é de 150 pinos e maconha, 11 buchinhas de maconha e uma quantia, aí, em dinheiro. O rapaz, de 18 anos, já tem passagem pela polícia, pelo mesmo crime, o tráfico de drogas, né? Sim, segundo ele, aí, quando foi menor, aí, já tem umas três passagens. Qual a equipe da guarda? Melo, Farias, dos Santos e Carlos Silvas. O caso vai ser apresentado na central de flagrantes e a decisão fica a critério do delegado de plantão. Sempre de olho no que acontece nas ocorrências policiais, na cidade de Limeira, Lucas Claro, para o Rápido No Ar.